Música Milton Rabelo, conhecido popularmente por Miltinho, prefeito reeleito de Nazaré Ele que marca a presença aqui em Cabaceiro do Paraguaçu É mais uma reunião do consórcio intermunicipal do Recônca Miltinho, que avaliação você pode fazer desse encontro aqui hoje? Hoje já é um encontro melhor em termos de número do que o passado Mas não concluímos número ainda para a realização da eleição Mas com certeza em Sapeaçu, próximo dia 25 de fevereiro Deveremos concluir esse processo eleitoral aqui da CIRB E com certeza teremos uma chave vitoriosa O que dizer do convite da presidência Dilma para todos os prefeitos do Brasil A oportunidade em que pode explicitar os projetos à disposição de todos os municípios deste país? Na verdade, como se trata de reeleição Estivemos em Brasília várias vezes Nesse último encontro não foi possível estar presente Mas o município está atento a todos os editais A todas as aberturas de editais que estão se realizando Para que o município esteja sempre apto a receber os benefícios, as emendas E conseguir assim, de uma forma, de uma vez por todas Os melhoramentos necessários para a nossa cidade Falando em melhoramentos Quais foram as providências iniciais desenvolvidas na sua cidade Nessa segunda gestão Apesar de reeleição Nós fizemos uma rearrumação na casa Com a substituição de alguns secretários Já estamos tomando as medidas Mais emergentes É natural Repavimentação Poda, limpeza Reunião com todos os secretários Para que tenhamos um desempenho melhor Nessa gestão Desde quando? Já sabemos 90% dos problemas existentes E já que fizemos muito no governo passado Temos a obrigação, o dever Nesses quatro anos Fazer um mandato ainda melhor do que o mandato passado Então acho que o próprio maior desafio É a superação do nosso mandato passado Nessa administração atual A TV Ságio e o Jornal Gazeta do Recôncavo Agradecem o espaço que aberta as suas considerações finais Eu agradeço em nome do povo de Nazaré A TV Ságio que tem feito esse brilhante trabalho Essa cobertura maravilhosa E que todos os encontros Têm feito essa cobertura Nos encontrados E estamos aqui sempre à disposição Para atender A essa TV De grande repercussão aqui no Recôncavo E Nazaré está aqui Sempre presente Estará também presente Sapiaçu E com certeza Sempre que convidado Estará aqui Junto com a TV Ságio Para prestar as informações Ao nosso povo Música A TV Ságio 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 Legenda Adriana Zanotto